Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Missa Alexandrínica, as relíquias de Alexandre. Como assim, rapaz? Minha relíquia tá aqui? Que negócio é esse? Tá ficando doido, irmão? Que que é isso? Ih, rapaz... Lá no canal do Rui Station, bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema de 100 pra vocês verem minhas reações. E finalmente, finalmente, eu estou trazendo aí pra vocês esse vídeo aí que muitos chegaram a pedir na época, eu até peço perdão pela demora, mas é aquele negócio que eu falo. Eu só sou um. Mas não se preocupe se você pediu hoje. pode demorar, de repente, uma semana, um mês, um ano, talvez dez anos, enfim, não sei, talvez. Porra! Mas eu estarei trazendo. Então, bora ver esse vídeo naquele mesmo, esquema de sempre, tá bom? E se vocês quiserem as outras partes, que eu sei que tem várias partes aí no Missa Alexandrínica, porque, né, afinal de contas, é uma coisa a respeito a mim, né? Enfim, né? Caso vocês queiram, é só deixar nos comentários, mas bora ver esse aqui naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Então, vai deixando o seu like bem esperto pra ajudar o negócio. Se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com tubarão, uau? Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta. valeu! Valeu! Alexandre Maria! E aí que não é permitido na Casa Sagrada. Ah, não, é para me proteger. O cheiro de batendo, sai daqui, brother. Confira, seu irmão. Coideira. Está faltando um disco aqui, Guilherme. Meu ovo. Não, nem vem. Olha, meu ovo, cara. Que legal. Que isso aí. Que balbúrdia na Casa Sagrada. Mas, não, esses lugares, aqui na Casa do Senhor, eu sou o juiz. Por que eu tenho que ficar do lado do animatron? É verdade, né? Isso daí não está certo, não. Eu vou ficar mais ou menos para cá, É culpa, Deus. Guilherme, por que você quebrou a cadeira? Eu sou muito gordo. Eu caí aqui e quebrou, valeu. Põe aí a cadeira. Põe a cadeira, por favor. Não, meu Deus. Tu botou o contrário, caralho. Será que isso aqui é normal, pastor? O que? Olha para ele, pastor. Vai! Chega, sai fora, sai fora. Acabou. Todo mundo para os seus lugares. Você também, senhor de mão, chuteu. Vamos começar a remissar. Não, 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 não. Não, deixa a minha cadeira, manho. Agora virou moda tirar as cadeiras da Casa Sagrada. É isso mesmo? Caramba, só queria assistir minha mix. Eu nunca vi nenhum desafio assim no YouTube, não, pastor. Eu vou bater em você. Pastor, sou o Zones. Corinho, Corinho. Você tem um balde de água aí? Me manda, rapidão. Não, não, não. Não, não, não. Não, cara, você vai tirar esse café de todo. Você está em choque, mano. Você está em choque, né? Guinness. Guinness, por favor, não. Vamos começar a missa, então. A nossa missa de hoje, ela tem um ar de catequese, porque hoje não vamos apenas celebrar, como vamos também evangelizar. Você sabe do que eu estou falando, não sabe, Guinness? Como assim? Hoje eu vou falar para vocês todos, peguem as suas bíblias agora, hoje eu vou falar sobre as relíquias de Alexandre, ou os artefatos alexândricos. Por que você está seguindo o homem de roxo aqui, a nota? A primeira coisa que vocês devem saber é conforme está no capítulo de Alexandre... Nossa senhora, você está bem, né? Caramba, mano. Pega a batata, velho. Sentem-se, sentem-se. Tô sentado. Meu Deus, que baboço, hein? Tanto faz. Os artefatos alexândricos foram itens que foram usados diretamente por Alexandre no início dos tempos, quando ele aqui nessa terra pisou. Caso vocês não saibam, o Vale do Alexandre recebe esse nome porque ele foi literalmente o primeiro lugar que Alexandre pisou quando ele criou esse planeta. Alexandre, quando criou esse planeta, ele precisava de matéria-prima, então ele criou as matérias-primas. Venham até aqui no palco, por favor. Venham todos. Mas como que ele pisou antes de criar? Alá a boca! É porque, assim, deixa eu explicar essa parte. Porque quando eu... Quer dizer, o Alexandre... O Alexandre... O que não tem nada a ver comigo, ele tinha o poder de pisar no ar, entendeu? Então ele conseguia fazer o ar se transformar em sólido e por isso que ele conseguia ficar estabelecido num certo ponto. Cara, é a história do Alexandre, entendeu? Eu tenho que saber porque eu me chamo Alexandre. Não tenho nada a ver com esse Alexandre aí, fica tranquilo, tá? Não tenho nada a ver, confia. A casa do Cori tá no vídeo. Bem, por favor, sigam-me. Sigam-me aqui, por favor. Vamos até a estátua Alexandre. E o que eu preciso falar pra vocês hoje tem a ver com a estátua Alexandre. Que por acaso, caso vocês não saibam, é um dos sete maravilhas do Vale do Alexandre. Nossa, o som vai até aqui. Nossa, ainda bem que eu contratei aquele subwoofer ali no... No somzinho, cês viram? Mais especificamente na frente da casa de Cori, a antiga casa de Cori. Tem aqui o que chamamos de estátua Alexandre. Tá, botaram uma rola ali, né? A retratação de quando o Alexandre jogou a lava aqui no Vale do Alexandre. O que é jogar a lava? Percebam que ele está jogando um líquido incandescente que está caindo no chão. Toda essa lava no futuro se tornou o que vocês conhecem hoje como terra. Cê não tá jogando uma espada de diamante na lava, né, mano? Essa lava se tornou a terra. A terra hoje, quando você joga uma semente, ela dá origem a uma árvore. Joga o quê? Joga o quê? Não, 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 não. Semente, 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 semente. Aê, tô dando até um banho. A palavra não foi queimada, Lê. A palavra é outro, amém. Gabi, só pra você saber, é uma meia. Esse líquido incandescente é um líquido divino. Apenas Deus. Ah, tá explicado por que eu tô morrendo. Então, peraí, então, peraí, 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 então eu sou um deus? Não. Não. Você não é um deus. É... Morreu! Não, Gabis, você vai... Aleluia! Gabi, volta aqui. Glória, glória. Vai pra catedral. Alexandre saindo até a catedral, é um sinal. Alexandre vai falar, todo mundo fica aqui. Diga, diga. Vem para abençoar a catedral. Amém. Meu ovo, cara. O que é? Alexandre falou, amém. Eu tô lembrado desse jeito. Sacrifício semanal. Com certeza. Tchau, Guinness. Com certeza. Meu Deus. Ele não ganha, cara, vou contra o Alexandre. Dá os bagulho dele pra mim. Eu quero os bagulho. Pronto. Pronto. Está feito. Senhor Alexandre, o grande. Está feito. Está feito o sacrifício semanal. Que mais desejas? Alexandre, me possua. Tu tá ficando doido? Por semana, preciso que busquem coisas importantes e tragam para a catedral. Com certeza. Aqui é. Aqui está. Trarei mais informações depois. Amém, Alexandre. Você pegou as oferendas pra Alexandre? Mas ele não conseguia pegar. Tem que jogar certinho, ó. Obrigado por nos logificar com a tua presença. Vocês viram a parábola da lava. Vocês viram que a lava formou a terra e por isso que a terra germina sementes e as sementes geram vida. É porque cada pedaço de terra no mundo tem um pouco da lava alexandrica, que é um líquido divino. Como é que ele sabe que eu joguei meu líquido divino na terra? Eu acho que aquele cara ali atrás está tirando sarro de você. Deixa ele. E por que eu cheguei pra vocês irem lá e ver a lava alexandrica? É porque aquele jarro do qual saiu a lava foi o primeiro artefato alexandrico da história. Caramba, aquele é um jarro. Aquilo é um jarro? É uma jarra. É uma jarra. É um jarro. E o segundo, qual foi, será? Vamos ver aqui. Vagrante, você que é um irmão assíduo, qual que foi o segundo artefato alexandrico da história? Não. Esse aqui foi o oitavo. A cama mijada eu quero. A cama mijada, exatamente. Gabriel, vamos lembrar que você é um guardião. O pessoal não sabia disso, Gabriel. É verdade, eles não sabiam que eu sou um guardião. Eu vou falar a verdade bem aqui pro altar. A verdade é que Gabriel Gaves é um guardião. O guardião, ele é um dos guardiões de um dos artefatos alexandricos, mais especificamente a cama mijada. É a cama. Que cama mijada? Que negócio é esse, mano? É a qual o Alexandre dormiu. Vamos lembrar o que o Alexandre fez naquela noite. Ele pegou muito vinho. Deus fez xixi na cama, é isso? É isso que vocês estão falando? Exatamente. Ele era um bebê, o seu cabecinho. É por isso que a cama está embebida em rinjo sagrado. Ela flutua e quem deitar nela dormirá para todos sempre. É por isso que Gabriel Gaves foi escolhido para lidar com a cama mijada, porque ele é o único que consegue deitar nela e acordar no dia seguinte. Agora, Rafael Paulo, vem cá, senhor Rafael de Paulo. Você leu a Bíblia conforme eu falei depois da última catequese. Ah. Então, qual foi o segundo artefato sagrado da história da humanidade? Ih, rapaz. O segundo artefato sagrado? Isso. Foi essa, irmã. Você inventou um artefato sagrado, né? Você acha que o Alexandre nunca usou uma bancada de trabalho para captar as coisas do mundo? Faz sentido. Mas não. O segundo artefato alexândrico foi aquele que você acabou de visitar. Tinha a jarra sagrada e tinha também o quê? A cama mijada. O que é que tinha além da jarra ali na estátua, Rafa? Olha, eu só queria dizer uma coisa. A espada! Espera, espera. Era uma espada mesmo. A espada, Alexandre. Os negros que era espada lá, tá aparecendo uma rola. Renavala pra gente. A gente tá assistindo a missa aí, ó. Essa violência na missa, mano. O que é isso? Eu acredito na doutrinação pela força. Que isso? Que isso, cara. Que rapaz. Cruzada aqui. Silêncio. A espada, Alexandre, que foi então o segundo artefato. Qual foi o terceiro? Dica. A única pessoa que pode responder isso é o Corey. Eu já sei. E eu perdi ela uma vez. Você perdeu ela uma vez, não é, senhor Corey? A picareta de Alexandre, moleque. Até eu sei. A picareta de Alexandre. Vocês viram, né? Esses caras sabem muito bem as coisas de respeitar a mim. Ou, quer dizer, do Alexandre aqui. E esse daí que a gente não falou. Então, por poderes vestidos a mim, consegui recuperá-la. A primeira picareta de Alexandre foi perdida na chacina do Nether, infelizmente. Pra quem não se lembra, a chacina do Nether é uma chacina em que todo mundo morreu, menos eu e uma grande. Aliás, eu queria fazer um testemunho aqui, ó. Até levantei aqui pra falar. Pois não. Tira bem, cara. Que merda, mas... Até levantei aqui pra falar. Suado, meu Deus. Tá no versículo 13 de Gister eggs 12, tá? Tá lá dito assim, né? Que o infiel tinha que construir uma casa em cima da casa de Renan Solzones. E ele fez isso. E não saiu ainda. Não, e não saiu ainda. Ou seja... E ele fez isso. Mas você trocou de casa. E eu troquei de casa e assim permaneceremos. Amém. Tô tocando aqui, ó. Diga. O que que faz a espada alexandrica? Três frascos... Comi, hater. Duas toneladas de madeira molhadas a sangue de Nether. Eu não perguntei como se faz uma espada alexandrica. Eu perguntei o que faz uma espada alexandrica. É simples, né? Ela bate no Guinness e mata ele. É só isso que eles fazem, mano. A espada alexandrica é usada para usurpar o mal e apenas o mal. Amém. Vem cá, Guinness. Vem aqui em vontade. Nós ficamos sabendo que você está lutando contra um demônio. Eu queria que você soubesse que a catedral de Alexandre e a união de Alexandre todos estamos dispostos a te ajudar na sua luta contra a NET. Tá bom? Tá bom, obrigado. Senhor e-mail boy, vem aqui pro palco, por favor. Nossa, 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 nossa. Peraí, 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 peraí. Pronto, fui às pressas. Tô voltando. Pode ir, Corey. Vai. Continuando. Rafa, alguma coisa que você gostaria de relatar, agradecer ou pedir a Alexandre? Então, o que eu gostaria de relatar é que finalmente eu posso fazer minhas coisas em paz. Aleluia! Corso de teorias, o que aconteceu comigo pra eu extrair desse jeito animatrólico foi por causa de alguém que usa roxo. Roxo? Olha ali na escada quem usa roxo. Você tá fugindo? Tô com o arco nele, tô com o arco nele. Vamos, então, continuar a missa. Gabs, venha cá. Tem alguma coisa que você gostaria de agradecer, pedir ou relatar sobre a Alexandre? Sim, com certeza. Ah, o que? Fala aí. Que porra! Tá, primeira coisa. Eu queria pedir uma escultura da cama mijada logo ali, no leste. Uma escultura. Bem ali, ó. Agora o próximo. Lagrante, suba até o altar, por favor. O galera. O que? Olha pro vidro aí fora, por favor, rapidinho. Ah, não, ah, não. Ah, não. Ô, namorão. O garfo resistente. Essa, essa missa tá osso, mano. Ah, não, guinassa. Primeiro eu gostaria de reclamar de que se, de que se assenta ao contrário ele tá mexendo com o meu toque. Gente, para. O meu toque tá, tá, tá. Não, não, não. Gente, para. Segunda coisa, tem um crash bandicoot aqui fora. Crash bandicoot. Tem alguma coisa que você gostaria de relatar, agradecer ou pedir ao Alexandre? Sim, o bambu. O garfo garganta de fora. Só garganta de fora. E o bambu? O bambu, mano? Que que é isso? Ah, não, Renan. Foi ele que botou em mim, cara. Foi ele que botou em você. Mano, pode destruir essa igreja que vocês fizeram pra mim. Que putz que parol, meu irmão. Isso não é de bem ou não. Quer dizer, isso não é do Alexandre ou não. É verdade. Bom, faltou alguém? Quinas, eu acho que você não tem nada, né? Eu tenho aqui uma coisa aqui, ó. Ah, não, não, não. Tá ficando doido? Declaro. Então, hoje, a missa de hoje é encerrada. Porra, do nada, mano. Encerrou do nada mesmo. Bom, gente, tá aí mais um vídeo aí do Rui Station. Michel, caraca, difícil falar esse negócio. Missa Alexandrínica. Ou seja, uma coisa que eles fizeram. A minha homenagem. Quer dizer, homenagem ao Alexandre qualquer daquela época que fez o mundo, né? Segundo eles falaram. Embora o cara tenha uma espada igual a mim e a história parece a minha. Mas, tá aí, né? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês irem lá, dar like pro cara que ele merece, tá bom? E não se preocupem que eu estou aí trazendo as outras partes, isso é. Se vocês quiserem, né? Não sei se vocês vão querer. Eu acho que vocês vão querer, não. Mas, enfim, vai que vocês queiram. Se vocês quiserem, eu trago as outras partes, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada, meu negão? Não, senhor. Então se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor. Porra. 20 anos de outubro, caralho. Alexandre Mária. Aaaaaaah. Aaaaaah.